Bom, como vocês já devem perceber, já estamos dentro do ônibus. Que rápido! É lógica que a gente não avisou. No fim, o táxi deu 5 pups. Deu 4,60. Mas como a gente é muito legal... E o cara fez a tarefa mais baixa, que o cenário é mais caro. Aí a gente deixou os 5 pups. E ele falou que nós somos muito amáveis. Sim, nós somos muito amáveis. Ele falou outra palavra, eu nunca falei que ele é amável. Não, ele falou amável. Então, é isso. Somos muito amáveis, vip são? Somos muito amáveis. A gente é muito amável. Você que não gosta da gente, saiba... Você que não gosta da gente, saiba que as pessoas amam a gente. É? Nem todas, mas fora do Brasil as pessoas nos amam e nos acham bem bonitas. As pessoas amam a gente. Você que não gosta da gente é uma idiota. Porque não gosta da gente. Eu só digo isso. A gente sabe o que você tá perdendo. Aqui fora do Brasil a gente é vip. Hashtag. Hashtag vip na viagem. Desculpa, se você chegou até esse ponto do vídeo e viu isso, você é um tanto sentido. Viu, inclusive você aí que tá vendo. E você que tá vendo, você é legal. A gente adora. Amável. Você é muito amável. Você é muito amável, né? Não, gente. Sem brincadeira. Sem brincadeira. Estamos indo para Varadeiro. Antes não era brincadeira, eu tô continuando sério. Eu não trouxe aquela concha de dormir aqui, ó. Concha. Eu tô falando com. Concha é tipo, concha é tipo. Cala a boca. Vou fazer só um... fazer um... Uh! A corrente deixa de volta. A corrente deixa de volta. Deixa eu falar. Contentei pra minha mãe, então eu posso falar pra vocês. Tô com um menino de jeito. Cara, minha unha tá muito a cara de Havana. Porque todas as mulheres usam. As mulheres usam unha pink aqui. É muito... Luciana, quem eles pintam? Tipo, é secu, entendeu? Secu. Seu cu? Seu cu. Seu cu. Seu cu. Essas piadinhas. Todo mundo tá fazendo lanche, né? Busão. Gente, deixa eu contar uma coisa. É a primeira vez que eu vou andar de busão pra viajar desde os meus cedentes. Se você não sabe o que é um acidente, manda e-mail pra mim que eu te conto. Não. Não vou contar. Clique para a Marcia. Ah, mas pode falar. Não. É que eu não vou ficar fazendo coisa over sobre o acidente, entendeu? É, porque não precisa. Por necessidade. Mas então, é isso. Bom, vamos partir, vamos partir. São cinco pras oito e... Super em ponto. Super em Deus. Chegaremos em Varadero daqui a duas horas e meia, três horas. Ah, não. Os peruanos são atrasados, né? É. Não os peruanos. Os peruanos, aliás, atrasam tipo coisa de três horas. O avião eles atrasam. Não é assim atrasar o casamento. Eles atrasam o voo. Eles atrasam o voo. Eles atrasam... Teve mais coisa. É a nossa vida que eles atrasaram, né? Eles eram mais brasileiros. Tem brasileiro nesse avião. Nesse ônibus. E o ônibus é bem legal. É novinho. 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 Canadense, né? Eu sei. Que americano não é, gente. Gente, mas tá saindo tipo três pras oito. E o avião, depois, às oito. Graças a Deus. Eles são... Vamos chegar antes, hein? Paradeiro. Paradeiro. Vamos à la plaja. Oh, 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 oh. Ai, não, eu tô feia, não. O que é isso? Não sei. Mas já mostramos, gente. Pariô, na Havana. A partir doente, tá? Olá, na Havana. Olá, na Havana. Parabaradero. Olha, Parabarabana. 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 Tchau, gente. Beijo. Tem música ambiente, inclusive. Olha, inclusive. Tô, incluso. Ah, tá. Olha, busão. Não é igual aquele, tá? É igual a esse, ó. Via Azul. Tá vendo? Tá vendo? Gente, parelheiros. M. Boimirim. Tia Bema. É muito demônio esse vídeo. É lá no Santos? É lá no Santos? Acho que é. Meu amor. Um nome. Tinha de todas. Um de todas. Bastos nomes. Y assim, né? Que tenhas muita companheira. Minha companheira. Tchau, pessoal. Tchau, gente.